Música Um país que mergulha no futuro sem se desligar do rico passado. A China, vista pelas lentes do fotógrafo Ricardo Akan, anda a passos largos ao encontro do crescimento. Em meio ao ritmo acelerado dos jovens, os mais velhos procuram manter antigos hábitos. As 27 imagens da exposição ajudam a explicar um pouco sobre a organização dos chineses em meio ao caos do país mais populoso do planeta. O interessante é que no meio desse caos parece que existe uma organização. As pessoas se acham no meio da bagunça, vivem, se respeitam e são felizes no meio dessa bagunça. De tão presente no dia a dia dos chineses, a bicicleta como meio de transporte é destacada em oito fotos na exposição. O registro é resultado de uma viagem de 15 dias por três grandes cidades da China. O tratamento digital dado às imagens destaca a cultura e as cores do país. Uma das maneiras que nós tínhamos era destacar, numa fotografia onde você tem muitas informações com cores, destacar os ícones que mais interessariam para aquela imagem. Então a gente usou um princípio no Photoshop que foi deixar a foto um pouco mais pálida, mais sem cor. A gente deu uma dessaturada na imagem e destacou apenas os ícones que interessavam. Os flagrantes da rotina dos chineses são uma forma de conhecer um pouco mais deste país, dos habitantes e de uma cultura tão diversa. Apesar de toda bagunça, apesar de todo o volume de pessoas, apesar de toda dificuldade, eles são muito mais saudáveis porque eles vivem muito mais, eles se estressam menos. E eles teriam muito mais motivos para se estressarem. Mas é exatamente por isso que o país está sendo construído de uma maneira diferente. Os próprios viadutos, é muito verde, os espaços ociosos são aproveitados para bem-estar, bancos, jardins, lagos, peixes. Então você tenta fazer o melhor no meio daquilo tudo. Apesar de todo o mundo. 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 Quando eu vou sent hello, Eu quarantei os museus, creating fewer days irá ao Lá. Atrevis, é muito mais importante para bem-urai, Apesar de todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto